Basta dar uma volta pelas principais ruas de comércio do centro do Rio para encontrar produtos falsificados. A pirataria na moda oferece roupas, tênis, bolsas, óculos, relógios e outros produtos copiados. O maior prejuízo das grifes de luxo pode ser para a imagem da marca, mas a falsificação e a pirataria prejudicam toda a cadeia produtiva, inclusive a geração de empregos. O Fórum Permanente de Direito Empresarial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro vai reunir no dia 24 de agosto advogados, empresários e especialistas no assunto para um encontro sobre o tema falsificação e pirataria na moda, quais as diferenças na prática. O evento será na Emerge e as inscrições devem ser feitas pelo site emerge.tjrj.jus.br.